MÚSICA 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 Se for a causa que recusa de beleza E começa a me fechar com a luz da brincadeira Daí em diante do subergue É o ouvido, né, é o chato, é o beijo Vamos, cara, pra chegar, bachá Eu sou de medo, o ódio de mim Meu tempo me domina Onde eu desço, eu repito, a camarada Tô na base, na pernada, com o tapei, pernete E a gente tem uma troca de lugar Que da rua apagada, e eu soube, eu não não Pixo do resto, mas queira, irmão Toda hora estou cercado na grade Uma vez mais Amor João, amigo E amanhã saímos de volta Aqui pra galera, porra os eleições Você é meu convidado especial Amanhã a partir das oito horas da noite Alô, o sábado está chegando aqui e agora Vem comigo lá de fora, não posso demorar Eu sou o riqueiro, sou o caboclo, perdoe-me O meu pai era a mamãe de chão Eu sou o filho do próprio marado Estou com a noite toda a escultura de pobreza E agora a noite é te agarrar O seu azeite vale para a minha luz Eu tenho vontade de dançar Que essa galera é gostosa Tira o pé Foi um mandato sempre o dia desse Entrei na sala sem pagar ninguém